Esse é o Saúva Clancocaya. Esse cachorro aqui é irmão da Honda, irmão do Zilla, é irmão da Lady Zilla, tá? Ele é... Ele é... Filho do MW Bear Zilla, com a... Lil Madonna Clancocaya. Cachorro ágil, que impressiona. Beleza, força, estrutura. Cachorro bem completo. Excelente para quem gosta de correr, pular, saltar. Esse cachorro vai... Vai acompanhar você em toda a sua trajetória. Saúva Zilla! Saúva Clancocaya! Cachorro que impressiona. Beleza, estrutura, força, correção, mix de tudo. Saúva Clancocaya e você! Tudo a ver! Saúva Clancocaya e você! Saúva Clancocaya e você! Obrigado.